O projeto vem beneficiar as pessoas que convivem com HIV e AIDS e precisam de apoio, como hospedagem, alimentação, psicólogos, entre outras ações que serão desenvolvidas na Casa de Apoio do Estado. Essa Casa de Apoio vai atender as pessoas vivendo com HIV e AIDS, que vêm dos municípios, dos 17 municípios e não tem onde ficar. Então, para a gente é um momento de muita honra e estamos muito felizes por saber que esse sonho, há mais de cinco anos que a gente vem lutando, está se tornando realidade a partir de hoje. A Casa dará suporte para adultos, crianças e adolescentes assintomáticos do HIV, que necessitam de abrigo de curta duração e em tempo integral. A importância do repasse, do credenciamento da Casa de Apoio para pessoas vivendo com HIV e AIDS é de subimportância para o Estado de Roraima, uma vez que nós já temos essa parceria desde o início da epidemia aqui no Estado, nós já temos a parceria com as organizações da sociedade civil. Então, nós estamos fazendo esse credenciamento, estamos vendo toda essa situação com bons olhos e principalmente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Estado de Roraima. Com os recursos garantidos e o projeto aprovado, os pacientes aguardam para fazerem dos dias na Casa uma estadia agradável. Com os recursos garantidos e os pacientes aguardam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Estado de Roraima.